O que é que eu sei nome? O meu nome é Fátima Oliveira A senhora está cá dentro na Festa de Santo Cristo, tem algum motivo? Tem sim senhor Então diga-me lá um pouco Normalmente venho sempre aqui à Festa de Santo Cristo quando venho aqui a São Jorge mas esta vez é um bocadinho mais especial porque eu vim cá para dar uma promessa que o meu pai tinha que já faleceu há sete anos e eu então que era para trazer uns bois a promessa dele era para vir aqui e oferecer uns bois ao Senhor Santo Cristo gostava que fossem assim os maiores da ilha e que viessem lá de cima, pé para baixo e para serem então arrematados aqui, eu sou Santo Cristo e como ele já faleceu, eu então vim cá fazer isso e estou cá para fazer isso hoje E a senhora criou os bois ou comprou para vir à promessa? Foram comprados, foram comprados Foram de ser comprados Pode-se saber o que é que pode ter custado mais ou menos os... Foram carinhos, mas não faz diferença Mas o seu pai em vida alguma vez estava cá dentro e tinha bois a arrematar e ele nem quis arrematar porque não os tinha trazido, é assim? Sim, sim, ele nem quis arrematar os que estavam aqui O que queria era comprar os bois e trazer os bois para dentro, cá para a festa E então estou a cumprir isso para ele hoje Sente-se feliz em estar a realizar essa vontade do seu pai? Super feliz, sinto-me super feliz, porque sei que era a vontade dele e que ele está contente com a minha escolha E ainda por cima, hoje, a sua mãe faz anos faleceu? Sim, a minha mãe faleceu o dia 31 de agosto, que faz 8 anos hoje e eu nem estava a pensar, isto não foi planeado assim Mas ontem eu estava a pensar e disse, ah louvado Pois amanhã faz, é o aniversário da morte da minha mãe há 8 anos e cá estou para pagar a promessa ao meu pai Sinto-me muito feliz, triste ao mesmo tempo, porque acho que muita falta E a senhora costuma vir todos os anos a São Jorge, vive onde? Eu vivo na Califórnia, São José da Califórnia Não, eu vinha muitos anos, vinha muitas vezes nos anos de 80, nos anos de 90 Trazia os seus pais, não é? Claro, às vezes vinham e outras vezes o meu marido também tinha a sua família cá E quando os sogros eram vivos, a gente vinha muita vez Mas depois estive aí, viemos em 2003 E depois voltámos em 2007 e então tivemos 10 anos que naviemos, mas tivemos cá há 2 anos e então... Porquê que há tanta devoção sobre o Sr. Santo Cristo? Isso é uma coisa individual, é difícil de explicar A senhora sabe que eu fui filmar as festas do Santo Cristo da Graciosa e estava muita gente de São Miguel que vieram ao Sr. Santo Cristo da Ilha Graciosa e eles têm lá uma festa muito grande e eles têm tanta fé no Santo Cristo e quiseram vir também à Graciosa, isso é muito importante É deste, muito importante, muito importante Também um dia gostava de ir à festa do Sr. Santo Cristo em São Miguel e talvez para o ano, vamos lá a ver Sim, não fica por aqui só por causa da promessa Não, não, não Se o Sr. Sr. me dá saúde e vida e tudo correr bem, não Enquanto eu puder, quero vô Não gostou nada de trazer os dois bois para dentro, foi com muita vontade Foi com muita vontade, não gostou nada Os bois foram comprados lá fora, em Santo Amaro, vieram numa caminhonete para a Sra. Cruz, vieram para Rocha Muito bem, eles são até por acaso muito mansinhos, ainda à noite tivemos ali a cuidar deles e até eu ando com eles assim, me na corda, para a mão, então não gostou nada Foi até um, foi uma felicidade, uma honra, sempre muito feliz Até parece que o Santo Cristo está a ajudar Ah, sim, porque o Santo Cristo sempre ajuda, muito feliz Agora já está por conta dele, já resolvi, já está por conta dele Ok, muito obrigada pelo seu comentário, o seu nome é, desculpe? Fátima Oliveira, o meu pai, o nome do meu pai era o Jorge Bento da Silva, da Beira Ok, muita saúde e muitas felicidades e um feliz regresso à Califórnia Muito obrigado, Luciano Obrigado Não, eu deixo 4 mil e 300 para este lado 4 mil e 300 para este lado 4 mil e 300 para este lado 4 mil e 300, já vou entregar 4 mil e 300, uma 4 mil e a conta abaixo de um pequeno, quem é que está para vir? Vem alguém à possessão? Vem alguém à possessão? Ainda se trouxessem uma fusquinha, espera mais um pouco 4 mil e 300, quem é que vai para os 4 mil e 400? Normalmente uma voltinha dá a 100 euros 4 mil e 400 4 mil e 500 para aquele lado 4 mil e 500 para aquele lado 4 mil e 500 4 mil e 500 E agora vou entregar a mesa 4 mil e 500, uma 4 mil e 500, duas Não vale a pena ter uma sacrificada Está tudo a gente ouvir 4 mil e 500, uma 4 mil e 500, duas 4 mil e 500, três Muito obrigado Desculpe as minhas brincadeiras, já tenho daqui a um ano, mas sei lá quem lhe posso atacar.